Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, mano, já deixa aquele like. E o seguinte, rapaziada, nesse mês, nesse mês de fevereiro, porque dia 28 vai ter um sorteio, tá rolando uma promoção muito da hora aqui, que é o seguinte, vai ter um sorteio de V-Bucks, mano, 13.500 V-Bucks. Só que você tem só até dia 24 pra poder participar do sorteio, demorou? Pra você participar, você faz o seguinte, vai lá no Fortnite, me apoia, é só você ir na sua loja, clicar em apoiar o criador, escrever Joãozinho, tudo maiúsculo, e no lugar do O, lá no final, você coloca um zero, dá aí na descrição, e também é o meu nick que aparece aí no jogo. Você faz isso, tira uma print e me marca lá no meu Instagram, que é arrobajuonwell, e você vai tá participando do sorteio. Dia 28, eu vou fazer uma live fazendo sorteio, então você tem até lá pra me apoiar, então, quanto mais rápido você apoiar, mais rápido você tá participando do sorteio, demorou? E mano, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, clica no botão vermelho que tá aí embaixo e também clicando no sininho, e também segue lá na minha página no Facebook, JoãoOFC, que eu faço live todos os dias. E mano, é o seguinte, hoje, hoje aconteceu uma coisa bem engraçada, porque é o seguinte, eu tava jogando e eu tava conversando com a minha namorada, e eu meio que não tava ganhando, e eu falei que se ela pedisse pra eu ganhar, eu iria ganhar, ela pediu pra eu jogar uma partida e ganhar, e mano, cês não tão ligado o que aconteceu, então, assiste o vídeo aí que tá muito da hora, bem divertido, e é isso rapaziada, bora pro vídeo. Vamos embora, é o amor, que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, tô com fome e eu tô com fome, com fome, vamos embora, vamos embora, rapaziada, Valentine Days lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é, sei lá, normal. Aqui no Brasil pode ser o que você quiser, menos dia dos namorados. Já foi, obrigado, meu peixe. Quis pegar pistol longa. Mano, eu curti esse negócio da lhaminha, velho, só achei ela meio umbruda, e eu não gostei muito do barulho da picareta, não, parece que entra lá no cérebro, mano. Essa casa não veio com nada, mano. Ainda joguei o negocinho aqui errado. Já foi, meu troço. O cara vem pra cima de mim, jogando, ó. Mano. Eu não sei o que eu faço aqui. Acho que nenhum amor me salva agora. Já foi mais um pro espaço. É, love's in the air. Treta aqui tá louca, mano. Os caras vindo tudo pra cima do jão-jão. Nossa, eu não sei como é que eu errei o tiro nesse truto, mano. Let's go. Nossa, mano. Toda hora tá brotando alguém perto da gente. Toda hora tá insana. Deixa eu pegar isso aqui e tomar por 25 de shield. Melhor do que ficar sem 25 de shield por aí. Mas ó, o amor. O amor está vencendo. Nossa senhora. Nossa senhora. Isso hoje em dia tá muito mais de boa construir, rapaziada. Tá, isso aqui foi sem querer. Hoje em dia, todo mundo constrói com velocidade. Vamos ficar com 500 de ferro. Vamos vazar. E pra rapaziada que ainda tá no mundo da lua, mano. Tem como você ganhar essas skins aqui de arma, tá ligado? É só me apoiar na loja, instantaneamente você vai ganhar. Não é sorteio não, tá? E pra me apoiar, você vai escrever Joãozinho. Tudo bonitinho. Ganhei uma kill de brinde? É, ganhei uma kill de brinde. O amor está no ar. Mano, toda hora tá brotando alguém. Treta tá malemolente. É muita malemolência. Uh! Tem um baú aqui. Foi o Gasparzinho que criou aquela parede ali. Vamos lá pra cima do Little Truta. Será que o Trutinha tá dando a volta aqui? Eu achei que eu ia tomar, mano. Mas não tomei, não. Esse lança-granada aí me trollou. Nice to meet you. Deixa eu ver pra onde que tá. Ixi, a save tá um pouco longe. Nossa, jurava que parecia ser um cara ali atrás daquela árvore. Pula, eu tenho um pula. Tem uma trapzita. É. Eu não sei porquê, mano. Na verdade, eu acho que eu até entendo. Mas o pessoal assemelha muito o chocolate ao amor. Acho que por isso que fizeram essa picaretinha aqui. Ah, e agora que eu vi na pontinha dela. É uma rosinha. Uh, que fofinho. Que fofinho. Não queria descer, velho. Eu acho que eu vou me arrepender de não ter usado o pula ali. Tem um avião ali, mano. Não vou querer pegar aquele avião lá, não. Bom, praticamente na safe a gente já tá. Eu acho que não vai ter ninguém aqui pra ter TOT, hein? Se passei nessa treta aqui. Confiança é tudo, galera. Confiança é tudo. Quer ver, amor? Eu vou ganhar? Viu? Ela falou que não. Tô brincando. Ela falou que sim. Se a minha namorada falou que eu vou ganhar, tá falado. Se eu perder aí, é porque ela me deu azar. Né, amor? Sim. Ela concordou, mas acho que ela não viu, não. Mas tudo bem. Eu ouvi alguém voando pra cá, mano. Eu ouvi alguém voando pra cá. Ah, mano, é meio arriscado eu ir. Oxi! O tiro não pegou nele? What? O tiro não pegou! Vamos lá. Vamos lá. Aí você não escapa de moar, viu, meu parcerito? Vou ver se tem mais material por aqui, velho. Porque agora é treta você ficar sem material, mano. Tem umas madeiritas aqui. Trepa eu tenho algumas. Zezinho já foi pro... Pro Beleléu? Nossa, mano, agora tá ficando mais gente viva pra final. Eita. Achei que o rastrinho ali era baguleira de tiro. Deixa eu ver se não tem trap aqui. Não. Let's go. Oxi. Let's bora. Quase killzinha. Quase killzinha. Essa daqui vai ser dedicada pra minha namorada. Né, amor? Sim. Viu? Será que tem gente ali em cima, mano? Tem. Tenho certeza que tem, mano. 105. 105. Já foi, meu queridão. Alright, pelo menos agora eu recarreguei meu shield. Nossa, esse negócio de poder matar e recuperar a vida ficou bem bom, mano. Aquilo ali é uma toretta. Mano, eu tô com medo de entregar esse high ground e ter alguém ali em cima e ser burdoado. Tem um lá? Tem um moita moita aqui? E aí, moita moita? Oxi. A moita agora tanca o tiro pro maluco, velho? Desce eu não sabia, mano. Tá de sacanagem, velho. Tem um cara lá em cima, ó. Tem um lá e um aqui, ó. Tentar acertar tiro meio rápido assim vai ser meio tenso. Opa! Opa! Acertou. Vamos ver, se fechar pra mim é nice Eu errei? Você não vai me acertar, meu querido? Nossa, eu vacilei, velho Não era bem isso que eu queria fazer, mas... Whatever E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, será que ele faz novo? Ali não é safe, eu acho Material pra construir pra sempre ele não vai ter Tomou 29 Tomou mais 29 Perdeu bastante vida ali Perdeu mais 30 31 Tá tomando dano Tá tomando dano Atirou de sniper Morreu Ó amorzinho Essa daqui foi pra você, tá? Uuuu É molequinho Love is in the air 14 kg de boinha Tranquilidade 0 A É Se inscreva no canal.